O Ministro da Saúde, através do Grupo de Coordenação Mixta do curso de Especialização em Medicina Geral e Familiar, em parceria com a Universidade de Cabo Verde, organizou uma conferência sobre a Medicina Geral e Familiar, uma especialização que, segundo a Diretora Nacional da Saúde, vai ter diversos ganhos no sistema de saúde no país. Com o tema Medicina Geral e Familiar como especialidade médica centrada na pessoa, a DNS vai implementar a Medicina Geral e Familiar em Cabo Verde, no qual a Diretora Nacional da Saúde, Ângela Gomes, afirmou que os recursos humanos e materiais é sempre um desafio para a saúde no país, realçando que a necessidade é de reforçar esses recursos e readequar o reordenamento do próprio sistema de saúde pública. Olha, em relação aos recursos, quer humanos, quer materiais e equipamentos, é sempre um desafio. Nós sempre estamos a aumentar a complexidade de resposta, nós sempre estamos a alargar o leque de respostas para todos os níveis de cuidados e, neste momento, esta atividade foca essencialmente nos cuidados primários de saúde. Precisamos de ter reajuste, como é óbvio, nós vamos implementar a saúde da medicina em Familiar. É claro que não só basta formar-os na especialização médica, mas também teremos que especializar enfermeiros, psicólogos, ou seja, equipas multidisciplinar e isso é um processo que tem que acompanhar paralelamente a formação dos médicos, tem que ser reforçado os recursos humanos e tem que readequar o reordenamento do próprio Sistema Nacional de Saúde. Ainda com mais um ano para a conclusão do curso de especialização dos médicos, este é um protocolo entre os Ministérios da Saúde de Cabo Verde e Portugal. De acordo com a doutora Ângela Gomes, o programa hoje apresentado é rico e adequado ao Sistema de Saúde Cabo Verdeano, tendo como objetivo o atendimento multidisciplinar e integrado das famílias. É um protocolo entre o Ministério da Saúde Cabo Verdeano e o Ministério da Saúde Português. Este programa é rico e adequado aos novos desafios do nosso sistema. Ainda falta mais um ano para a conclusão do curso de especialização dos médicos. É claro que ainda há tudo um processo de formação das outras equipas, como disse os membros, porque o objetivo é o atendimento multidisciplinar de uma forma integrada das famílias, e seria dentro das suas comunidades com todos os determinantes sociais da saúde. E não só o setor da saúde estará envolvido, como é óbvio. Já sobre os ganhos que a implementação da Medicina Geral e Familiar irá ter para a Sociedade Cabo Verdeana, a Diretora Nacional da Saúde afirmou que esta especialização vai trazer ganhos incomensuráveis para Cabo Verde, destacando que com o trabalho de equipe organizada e regulamentada, o Sistema Nacional de Saúde irá melhorar muito os seus indicadores. Os ganhos com essa especialização e com a implementação do Programa de Medicina Geral e Familiar terão ganhos incomensuráveis. Obviamente que os profissionais vão estar muito mais capacitados e vão estar também no sentido da complementaridade do sistema, porque sabemos que há valências que encontramos em umas especialidades e outras que encontraremos em outras especialidades, mas com o trabalho em equipa mais bem organizada e mais bem regulamentada, é óbvio que o sistema melhorará em muitos seus indicadores e principalmente teremos melhor literacia em saúde, uma melhor corresponsabilidade no próprio autocuidado e na própria proteção da saúde dos cidadãos caboverdeanos. Cabo Verde é um país que ainda procura melhorar o seu sistema de saúde pública, no qual o esforço contínuo é prosseguir o objetivo de uma distribuição mais equitativa e simétrica para que todos os caboverdeanos tenham um acesso melhorado e estruturado à saúde.